Como era linda o seu ar namoradeiro Ele chamava-lhe menina das tranças pretas E pelo chiado caminhava o dia inteiro Me pregoando raminhos de violeta E pelo chiado caminhava o dia inteiro Me pregoando raminhos de violeta Nas raparigas de alta roda passavam Ficavam tristes a pensar no seu cabelo Quando ela olhava com vergonha disfarçavam Mas pouco a pouco todas deixaram de ser louco Quando ela olhava com vergonha disfarçavam Mas pouco a pouco todas deixaram de ser louco Passaram dias e as meninas do chiado Usavam tranças enfeitadas com violeta Todas gostavam do seu novo penteado E assim nasceu na moda das tranças pretas E todas gostavam do seu novo penteado E assim nasceu na moda das tranças pretas Da violeteira já ninguém hoje tem esperança Deixou saudades, foi-se embora E à tardinha está o chiado Carregado de mil tranças Mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha Está o chiado carregado de mil tranças De mil tranças Mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha Obrigada Yeah av antiqu American Yeah bir Yeah